Mexe na bola o time do Leão O Paulinho Mocellin Funciona a tabelinha corintiana Partiu o pé da direita Gustavo Silva está na área Acelerou, bateu para o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Abriu a janela Fechou a janela A inversão na esquerda para Fábio Santos Vem bola na área para o Jô Girou Com a premiera sempre da jogo Fagner para a cobrança Pé direita na bola Bola viajando Gustavo Silva Está fim de jogo Gustavo bateu para o gol Belisca Atrave a bola Vai embora O Vitinho Sinaliza para ele Estava livre A temporada dele vem muito bem Mas nos últimos jogos Também não está conseguindo Ser tão agressivo assim Olha o Gustavo Gustavo de pé direito Uma jogada muito parecida Com aquele Que ele colocou na rede Aí o Betinho Vai bater de pé direito O Betinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL CACCHO 116 anos de muita história Mocellin Bola fechadinha Para o toque de cabeça Por último A bola vai embora Marcado pelo Vítor Gabriel Gustavo Silva Conseguiu cruzar O Beto E o desvio GOOOOOOOL Corinthians para a cobrança De pé em pé De pé em pé Na letra Funcionou Gustavo Bola na área Pro Jô Toca na trave A sequência O Maílson Tira da pequena área Patrick Patrick Lá dos Santos Na marcação Patrick Põe para a área Tocando de cabeça GOOOOOOOL Do Esporte GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL